E agora, como podem ver, estamos de regresso à velocidade, por que não? A falarmos aqui dos GTs, porque tenho um ilustre convidado comigo mais uma vez. Henrique Chaves aceitou o meu convite, estes desafios são aceitos no momento e temos que aproveitar este privilégio de termos, de facto, um dos pilotos com mais atividade nesta altura a nível internacional. Henrique aceitou o meu convite para, no fundo, fazer uma atualização. É verdade que no início do ano já tínhamos feito aqui uma análise em relação àquilo que poderia vir daí para a frente, mas temos novidades constantes. E eu começo até já por isso, depois de dar as boas-vindas ao Henrique, mas vamos dizer que o seu calendário é muito interativo. O calendário das corridas, felizmente, não é uma coisa estática e tem sempre novas hipóteses. É assim, Henrique, também como sempre, já como um globo troca, não é? Basicamente isso, será assim, Henrique. Bem-vindo, boa tarde. Antes de mais, obrigado novamente por poder estar presente aqui, Anjo, seja lá sempre um prazer. Sim, é verdade, este ano o calendário não para, não para. Hoje estou aqui, amanhã estou no outro lado e vai ser um pouco disto durante todo o ano. Acaba em novembro, até tenho aqui um calendário disto. Já para mostrar, então, exatamente, este calendário é o do ano todo e os que estão em cores é quando tenho a ver isso, me está a dizer. Exatamente, exatamente. Portanto, tenho aqui alguns fins de semana bastante preenchidos. Tenho, inclusive, uma jornada, não é triplas, mas vale, três corridas em três fins de semana consecutivos, sendo que começo com o LMS em Barcelona, depois vou para o Canaim com o GT World Challenge em Ocanaim e depois vou para a Fuji para a quarta ou quinta ronda do WEC. Creio que é a quinta ronda do WEC. Portanto, vão ser três semanas muito intensas, mas... Mas sempre a viajar. Com ótimas notícias, porém, em relação à nossa conversa de início de temporada, ainda não tínhamos esta novidade do WEC, da presença relacionada com a TF. Sei que é um dos temas que nós vamos abordar, mas antes de falarmos do presente e do futuro, eu ia-lhe pedir que nos recordasse as provas que já fez este ano também, com o Miguel Ramos, em que já conseguiram também uma das traças que está aí por trás de si. Sei que aí à sua direita representa, de facto, o resultado de Imola, mas há mais corridas. E, portanto, acho que é mais fácil, neste caso, o Henrique se lembrar do que é que já fez este ano, fazermos então esse upgrade e essa atualização. Como é que foram as coisas até este mês de Abril, que está praticamente concluindo? Então, começámos basicamente com o Agile Man Series, que teve duas jornadas no Autódromo do Dubai e duas jornadas em Abu Dhabi, em dois fins de semana consecutivos. E aí tivemos uma prestação bastante boa para aquilo que eram as nossas expectativas, obviamente. Foi também a minha primeira experiência com a Asset Martin GT3, também com a TF Sport e também com a minha dupla de pilotos que estou a correr agora no European Le Mans Series, com o Johnny Adam e com o John Archer. Conseguimos bons resultados. Eu não fiz as qualificações, mas em termos de qualificação conseguimos duas polos e um segundo lugar, o que foi fantástico para o carro. E depois nas corridas, andámos na frente, por exemplo, nas duas corridas de Abu Dhabi, com grande ritmo. Depois uns safety cars, bandas vermelhas, por vezes não jogaram a nosso favor e não conseguimos um pódio que tanto queríamos nesta ronda asiática, mas conseguimos resultados, conseguimos pontos. E no fundo também usámos este Agile Man Series como preparação para a European Le Mans Series. Eu especialmente porque nunca tinha andado com a Asset Martin. Portanto, foi uma espécie de adaptação. E que tal? E que tal este Asset Martin? Conte-me lá. Agora tudo. É diferente, é diferente. O Agile Man Series foi com a versão GT3 e eu vou fazer todo o resto da temporada com a GTE. E tenho que dizer, apesar de ser o mesmo carro, não é o mesmo carro. Ou seja, o GTE, o facto de não ter ABS é uma grande diferença. Inclusive, eu cheguei agora para a corrida em Polo Ricard, no primeiro treino, pisei o travão e bloquei logo as rodas porque ainda não tinha mudado o chip e pensei, ops, isto não tem ABS, tem que mudar aqui a filosofia de travagem e é bastante diferente. É um carro que tem mais aerodinâmica, tem um rake estático também um bocadinho superior, ou seja, tem mais frente e também mesmo o motor em si tem um bocadinho mais potência. É um carro mais de competição que o GT3. O GT3 é um bocadinho subvirador, o GTE é um carro que dá mais prazer conduzir, mas, no entanto, o GT3 pode não me dar tanto prazer, mas o BOP ajuda aqui no facto de durar o tempo por volta. Portanto, em termos de prazer... E em pista? E em pista, deixavam passar o Aston Martin, um carro tão bonito, um carro de tradição, ou pelo contrário, viram-se ali em lutas com adversários mais que queriam tirar ali um bocadinho da vossa pintura e ficar com esse autógrafo, entre aspas? Eu, pessoalmente, no autódromo de... Não sei, na primeira ronda no Dubai, tive uma primeira corrida bastante boa, pessoalmente. O moço estava bastante satisfeito com ele. Na segunda corrida já fiz mais noite e as luzes do Aston Martin não sou o grande forte daquele carro e também não conhecia muito bem o autódromo do Dubai. Portanto, tive algumas dificuldades nesse aspecto. Mas, ainda assim, fiz uma boa prestação. Obviamente, não tão boa como a da primeira corrida que tinha ajuda ainda da luz natural. Depois, em Abu Dhabi, pronto. Sendo corrida... Por acaso, corrida de dia, mas sendo corrida de dia ou de noite com as luzes é igual, não há grande diferença. E aí, sim, tive bastantes lutas, mas com o LMP3, porque ao arrancar tanto da Polo como de segundo lugar tive logo ali grandes lutas com pilotos bronzes do LMP3. Fez-me perder algum tempo, mas faz parte do jogo, é assim que é e tive que fazer o meu trabalho. Tentar passá-los ou tentar perder o mínimo tempo possível. Mas foi uma experiência divertida e algo que também me ajudou a perceber também as dimensões do Aston Martin, porque, no fundo, é um carro. Lá dentro parece-me bem maior. A frente é bem mais comprida que, por exemplo, o McLaren ou o Lamborghini que eu conduziu ano passado. Portanto, tive que ter este processo de adaptação e esses dois fins de semana na Ásia ajudaram-me bastante nesse aspecto. Duas boas corridas, por aquilo que estávamos a ver, com projetos e com programas muito completos. Depois, então, do ALMS, o que é que me estava a contar? Desculpa, Henrique. Depois tive a primeira corrida do GT World Challenge, exatamente, a Imola, com o McLaren e aqui com a dupla Miguel Ramos e Alex West, com a Garage 59. E não posso dizer que correu bem. Apesar do terceiro lugar, não posso dizer que correu bem. Tínhamos ritmo, tanto eu como os meus dois colegas de equipa, tínhamos ritmo para a vitória, mas as boxes e toda a confusão dos safety cars, de Fulcor Cielos, toda a gente a parar. Houve ali alguma descoordenação, perdemos muito tempo nas boxes. E a própria equipa admitiu que, pronto, cometeu esse erro. Por exemplo, no primeiro pit-stop, comparativamente com os nossos adversários, perdemos 50 segundos. E 50 segundos é uma eternidade. É uma eternidade. São 50 voltas a um segundo e quase a corrida foram 50 voltas. Portanto, era algo impraticável para recuperar em pista. Felizmente houve um safety car mais tarde, mas novamente não conseguimos fazer um pit-stop bom. Ainda assim, depois estava em terceiro, tentei recuperar, ainda cheguei a estar em segundo, mas depois de dobrar um carro atrasado, tinha a porta um pouco solta. Eu, cautelista como sou, fui naquela, ou quem não quer levar com a porta, vou tentar desviar. Ainda aliviei um bocadinho para deixar uma margem de segurança, só que tinha logo o Ferrari atrás. E o Ferrari arriscou, foi por fora, foi por dentro e conseguiu-me passar na travagem para a penúltima curva. E depois tentei novamente atacar na curva 1 de Imola, onde ainda agora, no fim de semana passado, íamos alguns pilotos a fazer grandes passagens. Mas não consegui. Surpreendi-me uma vez, da segunda já não fui capaz. E aí como a Clara. Exatamente, como a Clara. Mas o adversário, já tivemos grandes lutas também o ano passado, era o André Bertolini, piloto muito experiente da Ferrari. Portanto, ele caiu uma vez, a segunda não caiu, mas depois cumpriu-me um gol no final. E apesar de ter perdido, dei-lhes parabéns, porque de facto foi uma luta espetacular. E é isto que eu também desfruto nas corridas, tentar aprender ao máximo com estes pilotos mais experientes. E para a próxima já sei que ali, se tiveram alguma hipótese, tem que ir pela esquerda em vez de pela direita. Tentar surpreender o adversário à frente, porque é assim, aprendemos com os erros e eu acho que isso que é muito importante. E como é que foi alterar o chip, então, do Aston Martin passar para o McLaren, foi também fácil? Ou também houve questões, logo de início, de se adaptar para este seu novo carro, para este caso, para o objetivo? Não, para o McLaren acho que foi relativamente mais fácil, porque, lá está, o ABS é uma coisa que facilita, entre aspas, ok, que temos que saber como usá-lo para tirar o máximo partido do carro e da travagem, que é onde se ganha também bastante tempo, mas como já tinha dois anos de experiência com a McLaren, acho que nesse aspecto foi mais fácil a adaptação. Quando salto, por exemplo, carros com ABS para carros sem ABS, aí sim é mais complicado, porque tem que perceber o ponto ideal de travagem, a pressão ideal para optimizar a travagem, e num carro com ABS é mais fácil do que sem ABS, portanto, o salto para o McLaren, em teoria, é mais acessível, o contrário, requer um bocadinho mais tempo, mais uma ou duas voltas, mas é uma questão de simulador também, treinar e levar já o chip no sítio, não ter que ir às bocas modal, mas é relativamente acessível. Mostra-nos então a taça, essa do terceiro lugar, foi isso, de Imola? Não, 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 essa ainda não chegou, tem a grande... Esta aqui, esta aqui que é muito grande, esta aqui é do título do ano passado, Ah, ok, ok. Eu tinha ficado com essa. Exatamente. Bem, este... Teve de fazer umas obras em casa para ela caber. Quase, quase. Já para passar no aeroporto, deu-me algum trabalho, mas pronto, felizmente está aqui e é motivo de orgulho, é motivo de orgulho. Então, ainda não chegou, então, neste caso, a taça do terceiro lugar, foi isso, do Gítio e do ano? Não, ainda não. Essa ainda está, alguns, perdida na Europa, mas em breve chegará, em breve chegará. Temos que lhe fazer um trekking. Neste caso concreto, está feita a atualização das corridas, ou ainda estou-me a esquecer aqui de alguma? Não, fiz... É fácil de esquecermos. Há duas semanas, foi a última, até, pronto, até à data de hoje, foi o 6º lugar em Paul Ricard, primeira corrida do European Le Mans Series, que acredito que foi também um excelente resultado. Nós sabíamos as limitações que tínhamos e, tendo em conta a análise que fizemos, acho que foi um bom resultado. Se formos ver, por setores e tempos por setores, estava bastante equiparado com pilotos profissionais, como o Johnny Adam, David Rigon, Jean Maria Bruni, portanto, todos esses pilotos, eu consegui estar ali e é esse o meu objetivo. Obviamente, quero estar à frente, mas também tenho que ser realista e perceber que foi a minha primeira corrida de GTE, apesar de já ter corrido com a versão GT3, mas acho que foi um bom início de campeonato, o 6º lugar, foram pontos importantes. Podia ter sido um top 5, mas não conseguimos segurar o 5º lugar no final, mas agora é continuar a trabalhar e a próxima ronda é já para breve, para a Ímula, mas estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo e só mais importante. E essa foi a primeira prova, depois então do contrato subsídio com a TF Sport, é assim, não é? É verdade, com a Ação Marketing? Sim, para o ILMS, depois... Para o ILMS, ok. Conto-me aqui, em relação a essa situação de entrada no ILMS, também acaba por ser um regresso da sua parte, já tinha que ir no ILMS, mas neste caso no GTE, como é que encontrou este European Le Mans Series? O European Le Mans Series, daquilo que eu me lembro, é muito parecido, ou seja, foi aquela semana em que tínhamos os dois dias de prólogo e depois a primeira corrida, tudo isto foi, ou seja, voltar, há 4 anos atrás, que estava o IRF em 2018, que tinha feito o European Le Mans Series, portanto, foi uma experiência fantástica, mas lá está, em vez de ser eu ultrapassar toda a gente, era toda a gente ultrapassar o IR, porque estão na categoria mais lenta, mas ainda assim tem grandes desafios, tentar não perder tempo com o trânsito, porque lá está, eu sei o que é que era estar no LMP2 e que me atirava lá para dentro para não perder tempo, e sei que eles vão fazer o mesmo, portanto, tem que gerir também essas situações, perder o mínimo tempo possível, e é bastante desafiante, e é algo que eu tenho que agora aprender, ou reaprender, digamos assim, porque depois fiz GT3, e apesar de ser categorias diferentes, eram categorias de pilotos e não necessariamente de carros, eram só GT3, portanto, eu estando a um bom nível, consegui lutar com os prós, estando uma categoria pró-AM, aqui não, aqui são mesmo carros diferentes, e tem desafios diferentes, mas é algo bastante interessante, podemos copar gasolina, podemos copar pneus, tentar gerir também aquilo que é as pressões de pneus, que é muito importante, e se tiver calor, e foi um dos desafios que tivemos em publicar, porque o carro não estava no ponto ideal, ali a partir da 15ª, 16ª volta, num setinto que irá durar em média 31, 32 voltas, já estar a sofrer a meio do setinto era complicado, mas com este trânsito, tentar estar um bocadinho antes com um ponto de gasolina e não se forstando tantos pneus, foi algo que tivemos que fazer durante a corrida, e no fundo há uma aprendizagem para aquilo que vem para as próximas corridas. Claro que sim, e conto-me mais novidades, Henrique, para não ser eu, e depois, entretanto, o que é que há do que para aí vem, já falámos do passado, agora presente e futuro, o que é que temos mais nesse seu board de corridas? Pronto, depois, recentemente, tive o convite por parte da TF Sport para ingressar naquilo que resta do Campeonato do Mundo de Resistência, no carro 33 com o Ben Keating e com o Mark Soroson, eles fizeram o segundo na primeira ronda em Seabring, em que eu não estive presente, estive apenas no prólogo, e acho que foi também, se calhar, aí que me pude mostrar um pouco mais de aquilo que poderia fazer aos volantes do Austin Martin, e espero que tenha mostrado que sou capaz de ser rápido no carro, e por isso também, se calhar, a chamada e este convite por parte da TF, e eu não hesitei, não chucava com nenhum compromisso que tinha, tanto de LMS como GT World Challenge, e eu, obviamente, disse que sim, e para já, vou daqui a duas semanas, talvez eu viajo daqui a uma semana para separ para a minha primeira ronda no WEC, mas a segunda ronda, portanto, um objetivo aqui, não podendo ser campeão do mundo, obviamente, que é tentar ajudar as minhas companhias de equipa a conseguirem esse título, também ajudar a equipa, e obviamente, a vitória nas 24 horas do Mãe, e sim uma estreia, para mim, nas 24 horas do Mãe, obviamente, com uma formação destas, capacidade para ganhar está lá, agora é fazer as coisas direitos, preparar-me ao máximo, e pode ser que corra bem, pode ser que corra bem. E deixou-lhe, deixou-lhe orgulhoso este convite, se lhe lembrarem de si, não é? Porque é sinal que está a fazer alguma coisa bem feita dentro da própria TF Sport, não é? Para eles depois se lembrarem também para o projeto mundial. Sim, sem dúvida, sem dúvida, obviamente, que estar no projeto de ILMS, e o ILMS com o GTE, vou ter mais quilômetros, em teoria, que o piloto gostava nesse carro de 33. E isso, no fundo, é uma mais-valia para a equipa, e para as companheiras de equipa que eu vou ter no ECH, porque no fundo, tendo mais quilômetros, irei estar mais bem preparado para encarar essas provas. Mas, obviamente, estou super orgulhoso, porque o meu objetivo é ser piloto profissional, trabalhar nesse sentido, e melhorar a cada corrida, a cada volta que faço. E, obviamente, que esta chamada para o campeonato do mundo é algo que me deixa bastante orgulhoso, porque é prova do trabalho que tenho feito e que não é trabalho feito em vão. Claro. Portanto, nesta altura, e até outras novidades que possam surgir, porque já percebi que, como eu dizia no início, é interativo o seu programa de competição, para já, envolvido nestas três competições, a Unopia, no GT World Challenge e o ECH. Desculpe, não ouviu. E ia perguntar, neste caso, envolvido para já em três competições, neste ano. O GT World Challenge, a European Lamantecidas e o ECH. Está aqui a contar mais de um. Daquilo que resta, porque já fiz hoje. Exatamente. É isso que ia dizer. E expectativa-se até ao final do ano. Poderá haver ainda alguma outra hipótese? Porque vejo ali, naquele cartaz que mostrou, ainda há ali alguns buracos no calendário. Haverá alguma competição que gostava de experimentar? Eu diria que gostaria de experimentar. Sempre tive um fascínio pela endurança nos Estados Unidos. Acho que é um campeonato espetacular. Mas acho que, como puderam ver com o calendário, está bastante preenchido. E eu vou dar 101% daquilo que são as minhas capacidades para conseguir os melhores deputados possíveis em cada campeonato. Mas acho que mais seria já demasiado. por exemplo, na Fórmula 1 falam que têm 23 corridas e que já querem 25 e 23 já é demais. Eu salvo erro com 4 no Asian 1 Series mais 6, mais 6, mais 5. Portanto, já vou aqui para as 20 corridas. Portanto, é bastante. É bastante. E são corridas todas elas, a mais curta são 3 horas. Portanto, são bastantes corridas. Não me estou a queixar. Se vierem mais, obviamente, que irei aceitar mais. se tiver calendário para isso, obviamente. Mas para já tenho estes 3 projetos. São 3 projetos bem montados com capacidades de lutar por pódios, de vitórias, títulos e o foco está nesses campeonatos para já. Se surgir outra oportunidade, uma corrida assim isolada, obviamente que irei dar o máximo também, mas sem comprometer, obviamente, aquilo que são os 3 programas agora que tenho que são completos. E estava a pensar aqui de cabeça enquanto estava a ouvir presença em Portugal no autódromo internacional do Algarve, só o European não amanecer este no final da temporada. De resto, ou o GT World Challenge também vem em Portugal? Não, não, não. É só o European também não. E vai ser bom regressar desta vez no GTE? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre gostei de correr em Portugal, já tive e posso correr no Estoril, na Fórmula Renault. Fiz também, não acabamos a corrida, mas fiz também o European uma Series com LMP2 em 2018 em Portimão e é provavelmente uma das minhas pistas favoritas. Está ali no top 3, é uma pista muito desafiante. O facto de ter curvas, não 100% curvas cegas, mas não conseguimos ver ou algumas delas não conseguimos ver em termos de gestão de trânsito é muito exigente e foi um dos desafios que eu adorei de Portimão e já comentei isto com vários pilotos. Portimão é daquelas pistas que com qualquer carro dá prazer porque o desnive até de mota. Pois, eu isso não sei, eu sou a 4 rodas. Mas já deu para ver que os dos mundiais também quando cá vêm fazem uma festa grande porque também levantam a roda e aquelas coisas todas. Portanto, qualquer pessoa é fácil de gostar da nossa pista. E há uma pista que é desafiante para qualquer carro. Por exemplo, já corri lá o LMP2, já conduzi o McLaren, vou conduzir agora este ano o GTE, já conduzi um Fiat Nunes à Bar, foi a minha primeira corrida no circuito. Portanto, com qualquer um desses carros foi o segundo desafio. Quanto não é essa? Fica aqui um desafio fora do nosso plano. Como é que aparece uma corrida dessas e fazer uma prova dessas com um Fiat Nunes? Eu acho que tinha na altura 16 anos. Eu não tinha sequer ainda ideias de ir para circuitos, mas foi o prémio que a Federação Portuguesa de Alphabalismo e Karting deu ao vencedor da Asso de Portugal de Karting em 2015, salvo erro. e eu ganhei em 2015, portanto, fui fazer essa corrida que acho que era, não sei se aquilo era mesmo o troféu Fiat 500 ou se era o campeonato, já não me lembro muito honestamente, mas foi uma oportunidade que tive e obviamente, olha, vamos na desportiva, vou conduzir um carro no fundo, na altura não tinha carta, tive que, o meu pai até me alugou um carro, um Fiat 500 para ir para um passe de ensinamento, pôr mudanças para treinar, porque lá está, não tinha mesmo noção do que é que poderia ser e a primeira sessão levou 12 ou 13 segundos de avanço por volta para o mais rápido e depois fui, obviamente, melhorando durante o fim de semana mas acho que acabei num sexto lugar ou que arranquei do último e acabei em sexto mas foi divertido foi divertido e foi uma boa experiência mas acho que conduzir um LMP2 ou um GTE lá vai dar um pouquinho mais de prazer. Acredito que sim antes de repente acabar a parte da frente do carro e estar já nas curvas naquelas subidas e descidas portanto imagino as emoções com certeza que nunca mais vai esquecer da vida. Muito bem, Henrique, está feito o ponto de situação mas acho que não estamos aqui a esquecer de nada percebo que há boas possibilidades ainda a nível do projeto mas para já só me resta agradecer por este upgrade que é sempre importante termos esta atualização. Desejo ao Henrique o mesmo que tem conseguido até agora que é o sucesso e que continua a deliciar-nos com os bons resultados e as suas boas performances noutra altura falaremos dos comentários extorvisivos hoje não é dia para falarmos disso mas fica os agradecimentos por me trazer essa atualização e fica convidado Henrique sempre que houver atualizações voltar aqui aos 16 válvulas fazer o ponto de situação e sempre com mais alguma taça aí ao seu lado que é sempre vou tentar vou tentar essa parte não é fácil mas vou fazer o tudo possível para que isso aconteça. Acredito que sim Henrique um abraço muita sorte então para o resto das temporadas ao resto das outras ruídas que aí vêm e vamos ter porque não pelo menos antes das 24 horas de Lomã fazer um especial percebemos aqui um bocadinho da expectativa e depois também obviamente para ver porque é a primeira vez que vai fazer claro sim é a primeira vez já tem feito outras provas de resistência como em SPA portanto conduzir à noite e tudo mais mas Lomã vai ser com certeza uma experiência diferente e vou querer tê-lo aqui para nos contar tudo Henrique um grande abraço boa sorte e obrigado mais uma vez pelo Ouro Português Obrigado um abraço Muito felicidades Henrique Obrigado uma boa tarde Obrigado